Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, muito bom dia para todos vocês, excelente quarta-feira. Os relógios marcam 7 horas da manhã no Brasil e nós gostaremos de mais uma vez estar junto com todos vocês para buscarmos o Senhor, para aclamarmos a Deus, para começarmos este dia chamando Jesus de maravilhoso. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, independente da tempestade, independente do rugido do leão, independente do calor da fornalha. Ele é um Deus que não desampara aqueles que nele esperam e mais uma manhã existe provisão de Deus para a nossa vida, provisão para a nossa casa, provisão para a nossa família. Fecha os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai agora através desta oração. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, ó Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, nós entramos em sua presença para te louvar, para te bendizer, para enaltecermos o teu nome, para darmos a ti toda honra e toda glória. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, ó Pai, para glorificarmos ao Senhor, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é Pai da eternidade e príncipe da paz. Ó Deus, nós te pedimos o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos, ó Deus, o perdão das nossas iniquidades, o perdão das nossas transgressões, o perdão, Senhor, das nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos atos e as nossas obras, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas palavras, perdoa, Senhor, os nossos gestos, perdoa, Senhor, tudo o que temos falado ou praticado, perdoa-nos, ó Deus, segundo a sua misericórdia, perdoa-nos, ó Deus, segundo a sua graça, segundo a sua compaixão, segundo o seu favor, segundo a sua bondade, perdoa-nos, ó Deus, porque somos pequenininhos, perdoa-nos, ó Deus, porque somos fraquinhos, perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos, perdoa-nos, ó Deus, porque sem Ti nós não somos nada. Senhor, eu te agradeço pelo ar que nós respiramos, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pelos livramentos, eu te agradeço, meu Deus, pelas vitórias, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tem operado. Ah, Senhor Jesus, eu glorifico o Seu nome neste momento. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, porque o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da vaidade, o Senhor nos tirou da mentira, o Senhor nos tirou das garras do diabo, estávamos contados com os que descem a cova, estávamos contados com os que descem a sepultura, mas o Senhor nos encontrou, ó Deus, o Senhor nos elegeu, ó Pai, e é por isso que neste momento nós clamamos a Ti, e hoje nós oramos os salmos de número 6, salmos 91, verso 6, não temeremos a peste que anda na escuridão, meu Deus, quantas enfermidades terríveis, quantas enfermidades assoladoras, quantas enfermidades completamente destrutíveis, meu Pai, enfermidades que a todo momento querem destruir as nossas vidas, querem destruir os nossos caminhos, querem destruir os nossos irmãos, querem destruir as nossas irmãs, meu Deus, mas nós pedimos a Ti nesta hora, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Senhor, livra-nos da peste que anda na escuridão, Senhor, enfermidades, que ao olhar da medicina não são, Senhor, possíveis a cura, ó Senhor, enfermidades que no olhar da medicina não resta saída, que no olhar da medicina, meu Deus, não resta solução, mas o Senhor neste momento, ó Pai, pode visitar esta pessoa, o Senhor neste momento pode visitar este homem e esta mulher, trazendo, meu Deus, a cura desta doença, trazendo, meu Deus, a cura desta enfermidade, trazendo, meu Deus, a cura deste mal, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para sanar esta enfermidade, esta pessoa que infelizmente, meu Pai, Senhor, todas as portas estão, Senhor, fechadas, meu Deus, para a sua saúde, esta pessoa, meu Pai, que todas as portas estão fechadas, e esta pessoa já não consegue, meu Deus, sobressair, ó Pai, sim, Senhor, a esta grande luta, sobressair, meu Pai, a esta grande dificuldade, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos na ajuda do Senhor, nós cremos, ó Deus, na sua misericórdia, visita, Senhor, aos que estão enfermos, e venha curar as suas doenças, visita, meu Pai, aos que estão enfermos, e venha curar, meu Deus, essa enfermidade terrível, Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, ó Pai, traga cura para este corpo, traga cura para esta doença, traga cura para esta enfermidade, traga cura desta moléstia, traga cura deste mal, Senhor, cura, cura, la baide, onai, de candele, vaste, calabácea, olha aí, Senhor, esta mulher que não consegue dormir à noite, esta pessoa, meu Deus, que a noite inteira ela chora, a noite inteira ela geme de dor, a noite inteira ela padece, sentindo dores no seu corpo, sentindo mal-estar, meu Deus, Oh, meu Pai, venha curar esta enfermidade, venha curar, meu Deus, esta doença, venha curar este mal-estar, meu Pai, Senhor, quantos fazem uso de remédios, quantos fazem uso de remédios controlados, infelizmente, meu Pai, essa pessoa não consegue, Senhor, nem se levantar desta leito, nem se levantar desta cama, lamassu de comanássia, mas o Senhor pode hoje, Senhor, fortalecer esta pessoa, o Senhor pode hoje fortalecer esta família, o Senhor pode hoje fortalecer este lar, o Senhor hoje pode fortalecer esta casa, o Senhor pode hoje fortalecer a estrutura desta pessoa, fortalece, meu Deus, fortalece, de calabaxéia, labacaia, olabandou, de plaço, de candor, a canderefácia, cura, Senhor, esta doença nos órgãos, cura esta doença, meu Pai, que está tentando trazer enfermidades ao corpo desta pessoa, que está tentando trazer enfermidade ao corpo deste homem, que está tentando trazer enfermidade ao corpo desta mulher, Espírito Santo, Espírito de Deus, cura esta enfermidade agora, cura esta enfermidade neste momento, meu Pai, pois tu és o médico dos médicos, tu és a cura para este corpo, tu és a cura para este organismo, tu és a cura para esta alma, arranca, Senhor, o câncer do corpo desta mulher, arranca este câncer do corpo deste homem, esse câncer que já virou, Senhor, meu Deus, uma metástase, essa pessoa que está a sofrer, essa pessoa que está a padecer, ó Pai, ó meu Deus e meu Pai, venha curar esta doença, esta pessoa, meu Deus, ela crê na cura, essa pessoa crê que não vai, Senhor, padecer na peste que anda na escuridão, pois as enfermidades podem estar, Senhor, ocultas diante de nós, mas não estão ocultas diante dos seus olhos, essa pessoa, meu Pai, que está a sofrer, toca nesta hora, Senhor, com a cura divina, toca naia soubequeca laia sai, la mantucomondeflanda la canda la baxeia, toca neste momento, meu Pai, na corpo, na alma, no organismo desta pessoa, toca, meu Deus, no corpo desta mulher, toca, meu Pai, no corpo deste homem, toca nesta saúde, toca na vida espiritual desta pessoa, toca, meu Deus, de uma maneira impressionante, de uma maneira maravilhosa, e arranca, Senhor, todas as doenças, esta enfermidade nos órgãos, que está paralisando os rins, que está paralisando, Senhor, o intestino, que está paralisando o fígado, que está paralisando, Senhor, os pulmões, meu Deus, toca agora e cura esta pessoa, pois nós cremos, meu Pai, que nós não temeremos, Senhor, ao terror noturno, nós não temeremos a seta que voa de dia, nós não temeremos a peste que anda na escuridão, nós não temeremos a mortandade que assola, Senhor, todo o mal que esteja oculto neste corpo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, todo o mal neste organismo, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, todo o mal no organismo desta pessoa, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo, Oh, labaçu de canderefácea calabaia, Oh, manarabaçoa narabacai derava sebe calabaia, Oh, meu Deus, Oh, meu Pai, toca nesta hora, Senhor, toca nesta hora, meu Deus, toca neste corpo, toca neste organismo, toca na vida desta mulher, toca, meu Deus, a vida deste homem, cura, meu Pai, esta doença, cura, meu Pai, esta enfermidade, Senhor, venha tocar nos órgãos, venha tocar no intestino, venha tocar, meu Deus, no útero, toca nas trompas, Senhor, toda a peste que anda na escuridão, toda a enfermidade, Senhor, que está oculta, aos olhares dos médicos, da medicina, dos hospitais, dos doutores, mas não está oculta aos seus olhos, pois os olhos do Senhor, vê todas as coisas, os olhos do Senhor, contempla tudo, os olhos do Senhor, enxerga tudo, os olhos do Senhor, vê tudo, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, lavas, ou decai, oh meu Deus, vai arrancando agora este mal, essa pessoa que tem um problema nas vistas, que tem um problema, Senhor, nos olhos, que tem um problema nos ossos, que tem um problema nos nervos, que tem um problema no intestino, que tem um problema, Senhor, no fígado, que tem um problema, Senhor, no baço, Senhor, cura esta pessoa agora, o Senhor é poderoso, para arrancar esta doença, o Senhor é poderoso, para curar esta mulher, a enfermidade não resiste ao Teu poder, a enfermidade não resiste a Tua unção, meu Pai, Senhor, nós não temeremos, Senhor, a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio dia, Senhor, quantos feiticeiros, quantos bruxos, quantos macumbeiros, a meia noite, ao meio dia, Senhor, travam as suas batalhas, tentando destruir homens e mulheres, tentando destruir casas, tentando destruir famílias, mas nós cremos, que o Senhor é aquele que guarda a nossa noite, mas aquele que guarda o nosso dia, pois não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, está escrito, aquele que te guarda não tosquenejará, aquele que te guarda não dormitará, Senhor, livra as nossas vidas, nós não confiamos em cachorro bravo, nós não confiamos em cerca elétrica, nós não confiamos em aparelho, Senhor, de filmagem, mas nós confiamos no sangue do Senhor impresso sobre a nossa casa, nós confiamos no sangue de Jesus Cristo, impresso dentro do nosso lar, O Deus vai visitando agora, e vai tocando na casa desta pessoa, que os demônios enviados para trazerem mortes, sejam queimados agora, que os demônios enviados para trazerem doenças, venham ser repreendidos agora, que os demônios enviados para trazerem enfermidades, saiam agora em nome de Jesus, saiam agora em nome de Jesus, saiam agora em nome de Jesus, garante meu Deus, neste dia a cura, garante meu Deus, neste dia o grande livramento, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és a nossa fortaleza, meu Deus, vai de encontro esta família, vai de encontro este lar, vai de encontro este casamento, vai de encontro a vida espiritual desta mulher, meu Pai, orianda alabaçurianda alamaxéia, orimicanda alabaçou, declama narabacalabaia, alamantúria, nabandeica, anda alabaçou, toca meu Deus, toca do alto da cabeça aos pés, se essa pessoa foi macumbada, toca nela agora, se essa pessoa foi enfeitiçada, toca nela agora, se essa pessoa, o diabo tentou travar os seus caminhos, abra os caminhos para esta pessoa agora, meu Deus, abra os caminhos desta pessoa agora, meu Pai, abra os caminhos da cura, abra os caminhos da libertação, abra os caminhos da transformação, abra os caminhos da salvação desta família, meu Deus, abra os caminhos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha Pai, operar neste momento, Senhor, venha trabalhar na vida desta pessoa, venha trabalhar dentro deste lar, e dentro desta casa, Senhor, Senhor, que aonde esta oração está chegando, chegue cura das enfermidades, chegue solução dos problemas, chegue restauração da casa, chegue restauração da família, chegue a solução dos problemas, meu Pai, nós repreendemos agora todas as enfermidades, sai a enfermidade, sai do corpo dos nossos irmãos, sai do corpo das nossas irmãs, sai a enfermidade, sai a doença, sai a mal-estar, sai a toda doença, sai em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã, meu Pai, nós não venhamos temer a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade, o mal que assola ao meio-dia, o mal que quer destruir as famílias, é o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor, abra as portas da saúde, abra as portas da alegria, abra as portas da paz, abra as portas, meu Deus, e confirma a vitória, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. E hoje nós temos mais uma reflexão, e o tema dessa reflexão é uma doença chamada angústia, quem é que nunca viveu angústia, quem é que nunca passou pela angústia, quem é que já foi tocado um dia por este sentimento tão ruim, que chega a esmagar o nosso coração, angústia pode ser algo tão difícil, angústia pode ser algo tão terrível, que pode produzir em nós inquietude, pode nos deixar perturbados, pode tirar nossa alegria, pode acabar até escravizando os nossos sentimentos. Quando nós lemos na Bíblia, a história de Jacó, no capítulo de número 35 de Gênesis, no verso de número 3, Jacó vai passar por este momento de angústia, Jacó vai passar por este momento, quando ele precisa sair da sua casa, quando ele tem ali toda aquela guerra familiar, ele se encontra com seu irmão Exaú, ele tem uma das suas filhas violentada, a Bíblia vai dizer que Jacó estava vivenciando um momento de grande tristeza, Jacó estava vivenciando um momento de grande angústia, angústia, de muita aflição, e agora ele vai até Betel, ele vai até Betel para apresentar ao Senhor a sua vida, e no capítulo de número 35, no verso de número 3, ele disse, É verdade que muitas das vezes, a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, tudo passa por um processo, e neste processo, nós encontramos com a angústia, nesse processo, nós encontramos com a dificuldade, nesse processo, nós encontramos com a enfermidade, com a morte, com o desespero, nós vemos que os irmãos de José, por ter uma decisão precipitada, eles também sofreram com angústia, todo aquele mal que eles fizeram a José, isso trouxe para eles também consequências, no capítulo de número 42 de Gênesis, no verso 21, diz assim, Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados com respeito do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, mas nós não o atendemos, nós vemos aqui, Jacó que foi atendido por Deus, mas também nós vemos os irmãos de José, lembrando-se quando José foi angustiado pela inveja deles, quando José foi abatido pela ira deles, e eles não socorreram José, nós vemos aqui o próprio Deus, mostrando a Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 4, no versículo de número 30, o Senhor falando e advertindo ao povo, que se aquele povo não andasse nos caminhos do Senhor, e que não fizesse a vontade do Senhor, o Senhor os provaria, aqui no capítulo 4, no verso 30, diz assim, Quando estiverdes em angústia, todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás ao Senhor, o teu Deus, e Ele ouvirá a sua voz. Irmãos, a angústia pode nos afetar por vários motivos, afetar por um momento de dificuldade, a angústia pode nos afetar até porque nós prejudicamos alguém, a angústia pode nos prejudicar até quando nós deixamos a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós vemos isso lá no livro do profeta Jonas, quando Jonas foge da direção de Deus, Jonas vai passar por uma série de dificuldade, Jonas vai passar por uma série de problemas, uma série de momentos difíceis, aqui no capítulo 2, no versículo de número 2, Ele disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, das profundezas da sepultura, gritei, e tu ouviste a minha voz. Nós vemos que Jonas foi parar na angústia, porque ele saiu da direção de Deus, e eu poderia dar muitos exemplos aqui, o porquê que nós somos angustiados, o porquê que a angústia, muitas das vezes, ela vem até a nós. Talvez eu estou falando com pessoas que você diz, irmã, eu sinto uma tristeza tão grande na minha alma, irmã, eu sinto uma tristeza tão grande dentro de mim, que parece um buraco, parece um abismo, que não tem fundo, que nunca tem fim. Hoje o Senhor, Ele pode preencher a sua alma, hoje Jesus, Ele pode remir a tua alma da angústia, um dia Davi passou por isso, e em 2 Samuel capítulo 4, no verso 9, Davi disse, e respondeu Davi a recabe e abaná seu irmão, e disse, vive o Senhor, que remiu a minha alma da angústia, como é que você pode sarar a sua angústia? Saiba que toda doença, ela pode ser vencida. Ninguém vem ao mundo, meu irmão, ninguém vem ao mundo, minha irmã, para ser sufocado pela angústia, se realmente você deseja uma cura, isso é possível, não é através das coisas do mundo, não é através das alegrias do mundo, não é através dos banquetes dessa terra, não é através de nada do que é material, mas através daquilo que é espiritual. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor traz vida, e traz vida com abundância. Um dia Jesus chegou a dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu falo, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A sua alma está angustiada, porque você precisa de ouvir a voz de Deus. Não é a vontade do Senhor que vivamos em aperto, não é a vontade do Senhor que vivamos com o coração fechado, com o rosto cabisbaixo, com a alma profundamente triste, não é. Davi disse no Salmos 40, eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou um novo cântico na minha boca. Eu não sei qual tem sido o seu cântico, mas a partir de agora, decida viver aquilo que Deus tem para você. Que a partir deste momento, você recuse comer e beber o pão e a água da angústia. O pão e a água que te faz você chorar. E eu estou falando de figuras de pão e água, mas você sabe muito bem o que te faz chorar. Esse relacionamento fora da direção de Deus, essa vida dupla na sua vida conjugal, esse relacionamento extra conjugal, esse alívio na pornografia, esse alívio, quem sabe nas redes sociais, quem sabe nas mídias, esse desejo desenfreado por saciar o desejo da sua carne. Isso tudo é pão e água de angústia. Mas o Senhor, Ele quer encher a sua alma. A Bíblia nos fala, lá no livro de Salmos 46, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido para ser templo do Espírito Santo. Você foi chamado, você foi escolhido para ser morada de Deus. E Deus hoje quer passar com este rio na sua vida e te lavar por completo. Não tenha dúvida, Deus tem o melhor para a sua vida. Ele está interessado no seu bem e não apenas um bem incompleto, mas um bem completo que possa preencher o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O Senhor, Ele quer tirar essa angústia que está tão grande, que já está afetando a sua família, seus amigos, as pessoas com as quais você convive. O Senhor hoje quer te dar uma vida abundante, uma vida alegre e uma vida frutífera. Irmã Isabel, como que eu faço para receber hoje a cura? Determine a sua cura. Determine a tua cura, porque a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Se você disser que você vai ficar assim para sempre, essa palavra pode surtir efeito na sua vida. Mas você tem que determinar. Aquela mulher do fluxo de sangue, está lá em Marcos 5,28. Ela disse, e dizia a ela, se tão somente tocarem suas vestes, sararei. Você precisa ter a decisão de ser tocado por Deus e de tocar Ele e receber virtude para curar a sua enfermidade. Porque angústia é uma enfermidade. Quantas pessoas tiram a vida dos seus filhos, da sua esposa, cometem o suicídio. Quantas pessoas tomam veneno. Tantas pessoas cometem todo tipo de tragédias porque estão angustiados. Mas não é isso que Deus tem para você. O primeiro remédio para curar a angústia determina a sua cura. A segunda coisa, invoque o nome do Senhor. Em Salmos 18, no verso 6, diz Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Clame a Deus. Não permita que a angústia coloque nas suas mãos correntes. Não permita que a angústia coloque pedras para você tropeçar. Não permita que a angústia faça você entrar em depressão. Faça você entrar até mesmo em solidão. Você precisa invocar o nome do Senhor. E a segunda, ou seja, a terceira coisa, pense no que é positivo. Pense naquilo, minha irmã, que pode trazer alegria para você. Eu sempre digo que aquilo que traz tristeza nós já temos todos os dias. Mas você precisa pensar naquilo que te traz alegria. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos Felipenses. No capítulo 4 de Felipenses, no verso 8, Paulo vai dizer, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e louvor nisso, nisso pensai. Pense em coisas positivas. Você pode ter perdido uma batalha, mas não perdeu a guerra. Uma porta pode ter se fechado, mas Deus abre porta onde não tem parede. Alguém pode ter te desprezado e não ter visto o teu valor, mas você é um amado de Deus. Algumas pessoas podem estar desejando o teu mal, mas o céu está de pé torcendo por você. Levante a tua cabeça, porque Deus está contigo. Mande para longe esta angústia, mande para longe este sofrimento, mande para longe esta angústia, este sofrimento, porque ele não faz parte da sua história, ele não faz parte do projeto de Deus para você. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, porque Jesus te ama.